Voltamos a falar da pandemia. Diante de uma onda de infecções pela Covid-19 ainda maior que no ano passado, jovens ignoram os alertas e descumprem as regras de isolamento. Muitos só passam a acreditar na gravidade da doença quando já é tarde demais. Nem parece que estamos em uma pandemia. O clima é de alegria e descontração. Essas imagens foram feitas no fim da tarde, em um bairro conhecido por reunir muitos bares e restaurantes em São Paulo. As mesas estão cheias de clientes que parecem não ter medo da Covid-19. Não, não tenho medo. Sabendo se proteger certinho, higienizando, máscara, tá tranquilo. Depois das oito da noite, São Paulo entra na fase vermelha da quarentena e os estabelecimentos precisam fechar. Os clientes saem e parecem não se importar com as regras. Os especialistas dizem que a sensação de que nada vai acontecer é que tem feito muitos jovens saírem para bares e festas. Só que esse comportamento pode trazer sérios problemas na volta para casa. Principalmente quando há idosos ou pessoas dos grupos de risco no mesmo ambiente. Perigo traduzido em números. No estado de São Paulo, 4% é a taxa de mortes na faixa dos 20 a 39 anos. E 77% entre pessoas acima de 60 anos. É como se você estivesse brincando de roleta russa. Uma hora a bala te acerta. É importantíssimo que as pessoas se cuidem. Cuidem da vida que é o bem maior. Se pudesse, Vanessa voltaria no tempo. Resolvi ir para uma festa. Minha mãe ainda falou, Vanessa, não vai. Vai que pega. Todos na casa dela pegaram Covid-19. Minha mãe começou a ter os sintomas uns 4, 5 dias depois de mim. Meu filho pegou já logo na mesma semana. Passei, acabei passando para todos em casa. E minha mãe acabou falecendo. Foi para o hospital, ficou internada, faleceu. Dona Hilda tinha 74 anos. E era muito saudável. Ficou internada e precisou ser entubada. Até que não aguentou. E morreu no dia 4 de dezembro do ano passado. Eu não consigo ser feliz por causa disso mais. Minha mãe faleceu e foi por minha causa. Eu levo essa culpa para o resto da vida. Até que eu passei.